Um novo furacão chegou agora de manhã a Flórida, nos Estados Unidos. Batizado de Debbie, o fenômeno evoluiu de tempestade tropical para furacão de categoria 1, numa escala que vai até 5. Segundo meteorologistas, os ventos podem chegar a 153 km por hora e trazer chuva recorde, além de inundações catastróficas. Neste momento, mais de 100 mil empresas e casas já estão sem energia elétrica na região. Não há relatos, por enquanto, de vítimas.